O consumidor vai abastecer. Olha a bomba e a cada semana tem um preço novo. O que não é mais novidade, não pode ser aceitação para 2018, diz o Antônio. Cabe a nós também começar a olhar com mais proximidade essas coisas e rever as nossas posturas, as nossas condições, porque nós já pagamos demais por tudo, né? Pagar para ir e vir cada vez mais já ficou impossível. Desde que a Petrobras passou a calcular o preço dos combustíveis com base no mercado internacional, isso em julho de 2017, até agora foram feitos mais de 1.280 reajustes. Alguns para baixo, mas a maioria para cima. E para encerrar o ano, não foi diferente. No último sábado, começou a valer mais um aumento nas refinarias, de 1,90% no preço da gasolina e de 0,40% no preço do diesel. Se você não viu diferença nas placas dos postos, se prepare para quando esse estoque acabar. Agora, se o dólar não está oscilando tanto, por que dessa gangorra? É o questionamento do consumidor. Todo mês tem reajuste, nunca é suficiente, sempre tem outro reajuste, hoje reajuste você vê em outros lugares. Goiânia já é a capital com preço mais elevado do combustível e precisa de mais reajuste, está estranho, né? 2017 foi um ano difícil para quem depende do combustível, principalmente para o trabalho. A gente trabalha com transporte de animais, então eu não posso aumentar o preço de nada e, infelizmente, a gente tem que pagar esse preço, né? Porque senão a gente ainda perde o cliente. Goiânia chegou a ter a gasolina mais cara do país, isso sem falar no preço do álcool, que também não agradou ninguém. Teve protesto e caminhões foram impedidos de sair das distribuidoras. Um estudo realizado pelo Procon concluiu que o lucro bruto do dono de postos sobre o consumidor era de 24 centavos por litro de gasolina, isso no meio do ano. Em novembro, esse valor passou a ser de 53 centavos, o que significou um aumento de mais de 120%. Procon e Ministério Público foram para a Justiça. Através de liminar, o preço diminuiu. Mas devagarinho, os números só estão subindo e o cliente assiste a tudo sem acostumeir a esperança de que tudo seja diferente no ano novo. Não sei o que não faz, não. Tem que vender o carro e andar de bicicleta, né? Igual era antes.